Música Primeiro lugar da sétima categoria, Potranca de número 16 Primeiro lugar da oitava categoria, Potranca de número 18 Segundo lugar da oitava categoria, Potranca de número 19 Primeiro lugar da nona categoria, Potranca de número 21 O segundo lugar da dona categoria, Potranca de número 23 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto